Tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar com você os meus acabados. Não de um mês, de dois, mas de algum tempinho já. Os produtos na minha mão duram demais, até raiva às vezes. Mas hoje eu quero compartilhar com você o que acabou e também falar a respeito da minha experiência com cada um. Vamos começar com o removedor de esmalte. Esse aqui é da Pharmax, ele tem um cheirinho de uva, não deixa a unha manchada, ele possui 500ml. E assim, todas as vezes que acaba, eu compro novamente. Então ele sempre está nesses vídeos já acabados aqui. Chegou ao fim, foi esse tônico aqui do Boticário, da linha Make B. Ele remove o excesso de oleosidade, não resseca e é indicado para todos os tipos de pele. 150ml, é um produto vegano. E a fragrância é deliciosa, como todos os produtos do Boticário. Vale muito a pena ter, certo? Eu pretendo comprar novamente. Há cinco outros que eu estou fazendo em uso acabar. Então, se você está desejando um tônico bem legal, esse aqui. Você vai gostar, tá? Também do Boticário, o que veio ao fim, foi esse sabonete aqui, líquido, da linha Nativa Spa, ameixa negra. A ameixa negra é o estímulo e a atração. É um arrepio que não passa, é pele cheia de vida. 200ml. Na minha opinião, um dos melhores sabonetes líquidos. Então esse volta. Esse aqui já é o terceiro, só para você ter uma ideia, eu gosto bastante. Outro produto que chegou ao fim, e esse assim eu pretendo ter novamente, porque eu gosto muito desses esfoliantes corporais. Eu não sei se você também gosta. Esse aqui pertence a Eudora. Velvete cristal, cristais de banho esfoliante corporal, cinco em um. Tem um de mel, sabe? Mas assim, é uma delícia. Faz aquela, promove aquela esfoliação suave, então fique tranquila que não vai agredir a tua pele. Deixa super perfumada e hidratada também. Então, se você está em busca de um hidratante, mas você não quer nada assim, relativo aos convencionais, vale muito a pena você conhecer esse aqui, porque além de limpar, né? Tirar as impurezas da tua pele, também deixa hidratada. Então, recomendo demais, tá? Outro que chegou ao fim, foi esse aqui da Eudora, da linha NEO. É um cero preenchido ácido hialurônico puro, dia e noite. Eu gostei muito desse produtinho aqui. Eu usava principalmente à noite. Ele tem esse bico dosador. Muito bom. E por que eu utilizava à noite? Porque assim, durante o dia você está naquele corre-corre e geralmente é assim, eu estou de máscara. Então, eu prefiro fazer o uso realmente do protetor solar. E à noite eu já limpo a pele e eu percebi que até era mais eficaz, sabe? Só que ele também é indicado para o tiro. Tudo que chegou ao fim e eu fiquei assim, eu virei fã, foi dos cremes para as mãos. Sério, antigamente eu não curtia muito hidratando para as mãos, mas de uns tempos para cá, eu tenho assim, ficado viciada. No bom sentido. Esse aqui é o Ninfa das Águas, da L'Occitane, que eu comprei quando eu adquiri o Ninfa das Águas, a miniatura. Aí esse aqui ia sair bem baratinho, eu acabei pegando. E é muito suave, absorve rapidamente na pele. Muito bom. Então, caso você queira um hidratante, mas que ele não deixa a pele, sabe? Com aquela sensação pegajosa, conhece esse aqui, culpa se você vai gostar. E a fragrância é uma delícia, bem delicada, bem suave. Então, o Ninfa das Águas é perfeito. O perfume é bom, o hidratante também. Então, vale muito a pena. Tani, veio ao fim essa duplinha aqui de difusores, que eu acredito que muita gente conhece. Esse aqui é o de portas abertas e esse aqui, aconchego no sofá. É uma duplinha, que eu recomendo demais. Esse aqui vai trazer aquela percepção mais cítrica, sabe? E esse aqui, a famosa lavanda. Remete àquele cheirinho de bebê. Então, muito bom. Eu utilizei aqui no meu quarto. Esse aconchego no sofá é fantástico, assim, muito gostoso. Acalma, suaviza. E esse aqui já é um de portas abertas, já é algo mais vibrante, sabe? Traz aquela percepção cítrica, então, algo mais energizante e alegre. Então, perfeito aí para o teu ambiente, então. E o melhor é que você compra os dois, assim. Vem essa casadinha aqui, então, vale muito a pena. Ao fim, esse hidratante corporal aqui. Infelizmente, eu não encontro para adquirir novamente. Ele vai trazer aquela ideia também de algo mais cítrico, mais energizante. Porém, rapidamente absorvido. Ele possui 250 ml. Não sei se você já viu, mas caso você encontre, vale muito a pena, tá? Tudo que chegou ao fim. E esse, sabe, eu vou comprar novamente, porque eu gostei. Esse aqui é de Eudora, da linha Nel. No caso, é um mousse de limpeza micelar. Eu acho que você já deve ter visto. Muito bom. Rende bastante. Ele tem esse pumpzinho aqui, que forma aquela espuma, tipo espuma de barbear. Dá aquela sensação de limpeza, de frescor. Perfeito para você utilizar, depois que você tirou a maquiagem. Porque aí você realmente tem aquela sensação de uma pele limpa, sabe? Renovada. Então, vale muito a pena. E como eu falei antes, rende muito. A fragrância é bem suave, bem delicada. Não irrita a pele. Igual ao fim, pertence a uma marca que eu sou fã, que é a Nivea. Nesse caso, a água micelar, ela tem sete benefícios. Limpa profundamente, demaquila, tonifica, refresca, suaviza, hidrata e acalma a pele. Sem perfumes e possui 200ml. O produto que chegou ao fim e eu pretendo ter novamente é esse sabonete facial aqui. Eu achei muita gente conhece a Dactine. Perfeito. E essa minha versão aqui é de 240ml. Rende bastante, tem esse pumpzinho. Ele combate a acne e a oleosidade. Desobsture os poros e higiene profunda. Muito bom. Na verdade, eu uso um da Vichy. E esse aqui, assim, na minha opinião, são perfeitos. Maravilhosos. E o melhor de tudo, esse aqui é o tamanho família. Então, dá pra você compartilhar com a sua mãe, com a sua filha, com o seu esposo, sua esposa. Muito bom. E a fresca também é bem suave, não irrita a pele e ajuda você a retirar aqueles, sabe, aqueles resíduos de maquiagem. Então, vale muito a pena. Tá? Outro produto que também chegou ao fim, que eu gosto bastante, é esses cheirinhos aqui. Esse aqui, no caso, é da Glady, gel, pequenos ambientes. Citrus. É daquela versão ritmo tropical. É aquele que fala que tem notas de frutas cítricas, mais raízes doces. Eu gosto de utilizá-los, assim, nos armários, sabe, perto das roupas também. Enfim, duas máscaras faciais. Eu não sei se você gosta de máscara facial, mas eu sou fã. Um dia eu ainda farei uma resenha dessas máscaras que eu uso e compartilhar com vocês as que eu realmente gostei, as que eu não curti tanto, enfim. Essa aqui, da L'Oreal, eu amei demais. Ela é a gila pura, é a iluminadora, tá? Ela tem três agilas, mais carvão mineral. Ilumina a pele, elimina as impurezas e uniformiza. Ela era bem escura. Então, geralmente, eu utilizava duas vezes na semana. Acho que não vai dar muito pra focar. Então, muito bom. Chega assim, você percebe que a pele, sabe, ganha um vício. Fica, assim, outra coisa. Você percebe, assim, nitidamente, assim, os benefícios. Então, vale muito a pena, se você ainda não testou. E essa aqui, também, da Actine, que é a mesma, né, que do sabonete. No caso, ela é uma máscara dermatológica de argila esfoliante para a pele oleosa. O tempo de duração dela é cinco minutos e aqui, geralmente, era dez minutos, tá? Aqui fala o seguinte, que os benefícios. A argila branca absorve o excesso da oleosidade, impurezas e reduz o tamanho dos poros. Possui também amamelis, que possui ação adstringente e reduz o tamanho dos poros. Zinco, ação anti-oleosidade, prevenindo o aparecimento de acne. Panthenol, suaviza e acalma a pele, reforçando sua barreira de proteção. Micropartículas esfoliantes, faz uma esfoliação leve, melhorando a textura da pele do rosto. E a textura, a máscara creme não oleosa com partículas esfoliantes. Muito bom, sabe? Se você ainda não testou, testa. Eu acho que você vai realmente gostar dos benefícios. Se você tenha gostado desse vídeo, deixe aí nos comentários quais foram os produtos que você acabou. Se você pretender adquirir algum que chegou ao fim. E desses que eu compartilhei com você. Você conhece? Indica também qual foi a tua opinião em relação ao uso, tá certo? Um super abraço pra você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.